Música DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos Bandido pensa que é mais esperto que todo mundo E acha que pode se dar bem em qualquer situação Só que de vez em quando eles metem a boca no arroz quente De vez em quando ele mete a cara no arame É o que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Aguarlindas Dois bandidos meteram um roubo em uma loja de autopeças na cidade de Ceilândia Aqui em 08 E na fuga eles levaram uma caminhonete Hilux de cor preta O pessoal do CPE estava entrando em serviço E aí recebe a informação via Centro de Operações da Polícia Militar De que essa caminhonete, produto de roubo na região de Ceilândia Estava se deslocando pela BR-070 As informações trazidas pelo Centro de Operações nosso Davam ciência de que essa caminhonete vinha em direção a Águas Lindas de Goiás Pela BR-070 A partir desse momento as equipes intensificaram o patrulhamento na área da BR Nas marginais Onde foi logrado o êxito aí na identificação do veículo com a placa Repassada pelo Copom E após alguns quilômetros de acompanhamento desse veículo Foi devidamente abordado pelas equipes policiais E na cintura de um mesmo foi encontrado um revólver calibre .38 utilizado no roubo E dois indivíduos foram devidamente autuados em flagrantes E conduzidos à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis pelo delegado de plantão Apresentados na delegacia os dois elementos foram reconhecidos pelas vítimas Inclusive durante a ação criminosa eles utilizaram de muita violência Agrediram as vítimas e as vítimas os reconheceram imediatamente Vagabundos conhecidos já com várias passagens pela polícia Foram autuados em flagrante na delegacia pelo crime de roubo Def alerta se o bagulho é louco Sempre vem o troco Vagabundos em flagrante na delegacia